Legendas por TIAGO ANDERSON 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 tem falado mas é um jogo muito bom muito gostoso de jogar aí lembrando aqui eu tô jogando 4k tá basicamente quase tudo no vou mostrar os gráficos aqui eu tirei com a essência que fica uma coisa inútil é fica muito grande lado é coisa desnecessária só para pesa processador qualidade de anteprocessamento também acho que não precisa e disse né é isso é só para pesar seu processador sombra no alto qualidade textura né textura outra qualidade efeito outra fusão de ambiente eu acho que não precisa que o jogo já é escuro então deixei em baixo com a cidade de campo também não não curto muito é um tiro e segue lá é um jogo de comentar a falar um jogo de terror e rosina e rosinha e pano tem bastante pano nada muito complicado não é mais questão de reparar é o reparar o cenário pega esse aqui como é que eu faço mesmo aí é baixa que eu faço mesmo aí é que eu faço mesmo aqui beleza e aí 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 Beleza, peguei a estatuazinha, já joguei lá fora, como disse galera, é um jogo de puzzles, tá, é, então não vão achando que é fácil não, tem algumas, alguns lugarzinhos são bem, bem assim, que você tem que reparar bem o local, né, mas é legal, é muito gostoso jogar esse jogo. Tem alguém enforcado aqui. Vamos dar aqui pra ver se tem alguma coisa. Tá, deixa eu vir aqui primeiro. Aqui é o caminho principal. Tchau. 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 Não, 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 não. Não pegou. É bom jogar muito tempo, galera, é que a gente não lembra das coisas, então basicamente você está jogando novamente. A gente tem que correr. Vamos lá. Então vamos lá. 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 Sobe. E aí já vemos que tem uma criatura ali, né? Dá um salve. Vamos lá. 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 Vai, vai. Se tem alguma coisa aqui? Podia ter passado por aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu tenho que voltar? Não lembro. Não lembro, não lembro, não lembro mesmo. Não lembro. Não lembro, não lembro. Não lembro, não lembro. Não lembro, não lembro. Não lembro, não lembro, não lembro. Não lembro, não lembro. Não lembro, não lembro, não lembro. Não lembro, não lembro. vim aqui e o amiguinho está preso. Esses bichinhos que a gente encontra aqui, eu acredito que é para ganhar conquista. Eu não peguei todos, 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 todos não. Então, vamos lá. Não tem nada aqui, só tinha aquela estatuazinha. Vamos lá para aí. Vamos lá. 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 Tem nada aqui. A gente só tem essa câmera, tá, galerinha? O máximo que a gente pode fazer é assim, ó. Olha pra cima, olha pra baixo. Só. More hand. Obrigado. Vamos ver algo de comer. Muito bom. Vamos ver se abre esse aqui. Vamos ver. 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 Opa Vamos lá. Beleza. Bora. Engasado. Ah, foi. Por enquanto é tranquilo, galerinha. Beleza. Onde é a gente ir para frente? Vamos vir para cá? Vamos lá. Depois aqui. Não. Vamos descer ali embaixo de novo. Ah. Seleu caminho. Deixa eu... Ah. Mori. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ele arrumou aqui. E foi para a outra sala. Vamos lá. Um salve maroto. Vamos lá. 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 Os quadrinhos feios. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou morrendo. Vamos lá. Não. 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 Vou tentar balançar aqui. Ah! A porta está fechada, sobe isso aqui, não estou lembrado. A porta está fechada. 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 Não. Não, meu jovem, não é pular. Não há nada aqui, não? Não? Não. Ficou lento? Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. 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 Parece que foi pulado ali e não tinha dor de cabeça. Vai, vai, vai. Beleza. 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 Tem alguma coisa pra cá. Pega esse aqui? Pega não. Um baldezinho. Não vai pra cá? Não. Não pega. Não. Corre, corre, corre. Liberta. Com a barrage. E a barrage. E a barrage. O que você tem aqui? Ah! A CIDADE NO BRASIL Mano do céu, como é que ele fez isso? Ah, é sacanagem, não é? Jack Nese! Tem uma de Dark Soul ali, olha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha uma joia, porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 a minha praça Ah, carniça. É só subir, pular e segurar o negócio. Ah, carniça. 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 Vamos lá. Ah, velho, sério que você põe para lá para o canto? Oh, caninha. Eu acho que não é bom passar reto não, né? Vamos lá. 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 Ahn... 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 Nah... Ahn... 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 E foi. E foi. E foi. E foi. Morrendo de fome. E foi. Não ocupo. A fome faz isso. E foi. 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 Olha, não vai fazer merda não. Tem uma coisa aqui. Salve. Salve. Precisa achar a chave, né? Precisa achar a chave. Precisa achar a chave. Para onde está a chave? Precisa achar a chave. Não aguenta. Não aguenta correr, né? Oh, carniça. Não aguenta correr, não começa a correr, cai. O jogo é bem escuro, mas a gente não tem percepção de onde está o local certinho. Eu vim aqui à toa. Sério. Não aguenta correr, né? Não aguenta correr, né? Não aguenta correr, né? Eu quero saber onde está a chave. Aqui já parei? Não. Não aguenta correr, né? 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 Tá lindo, né? Peraí. Tá vazio. Tá vazio. Não aguenta correr. Nossa, devia um correndo para cá. Não aguenta correr, né? Não aguenta correr, né? Vamos lá. 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 Pega. Vamos lá. 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 Opa! 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 Vamos lá. Ah, a chave está em cima da mesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, está fechado. Tá, mas já sei onde é que eu tenho que ir. Ah, está fechado. 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 ah o jogo também não é dele pular e segurar em pula e segura pula e segura um negócio mesmo que a gente se torna a gente se torna a gente se torna a gente se torna a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.